Fugiu, fugiu, carvalho Fugiu, fugiu, carvalho Na chão, na vela Quando o céu brilhante Fugiu, carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. É a fúria, eu não deixei não É a fúria, eu não deixei não É a fúria, eu não deixei não ÉWow, eu não deixei não Mas ela�iu, eu não deixei não É aquilo que eu deixei não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL